Sais, não mangas, mas tê-te a vinheta 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 Me amare, me amare, mais me amare Se liga, eu me amare Me amare, me amare No meu amor, meu amor Se me está isso é Increíble Onde eu não me diga Eu não me adoraria Meu Deus é o cuore Não eu nunca percurso Eu não estou de acordo com a juatdo Eu estou de acordo com você Eu estou comendo isso Voemos de esforçar Como você pode? Como você pode? Como você pode? E eu estou comendo isso Eu estou comendo isso tu bem� suf様, que lago, que lagou noshi Tuba... 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 Tuba.. Tuba... touba... Tuba... 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 Te hurdle tampoco teze comi o 이거는 Mas bola deάν tuja éem dante Veja tudo e umaマel caso Em bom quando li deFP Qual que me deixe tchafu, ter se xe zerto de tchafu La giza sa mekzefu, gher beppar kiaf berrafun Al-char emalef getto, in-derup sewa in-aito Mil-u'l-i-shark al-getto, che la ilish im-septo N-nasekex la ilaiu, a-rikex fililmaiu Fays ai-ho, nindem mai-ho, betti aftinu ai-ho N-namein mb 296, tu ga'yyabiltin lishiy Kileagaim, kilo na sarishiy N-namein mb 298, tu ga'yabiltin lishiy Kileagaim, kilatayı ron jishim N-namein mb 356, tu ga'yabiltin lishiya Mámo Tashi, Mámo Tashi, Dubey yumi do chiri Mámo Tashi, Dubey yumi do chiri